Fala, galerinha de cadeia! Eu sou o Maurício, esse aqui é o Renato e esse é o de Cadeia Responde 22. É a vigésima segunda vez que vocês perguntam se a gente responde. Pois é. Mas antes de irmos às perguntas, nós temos uma coisa muito legal para falar. Sim, estão abertas as inscrições para o 5º Salão Universitário de Fotografia Olho de Peixe aqui do Armé, que é onde a gente trabalha. Inclusive dessa vez eu ajudei na organização do salão, das reuniões, e foi muito legal poder contribuir. E dessa vez ninguém tem desculpa para não participar, porque é aquele PSK, etc. Não é, porque é online o negócio. Sim, basta enviar as fotos pelo link que a gente colocou aqui, tem o regulamento. O tema é fotocracia, vocês podem ler tudo sobre o regulamento, as inscrições. É até 3 fotos por participantes, com a foto 2 megapixels. E serão selecionadas 20 fotos, tá? No total são 40, só que são duas categorias. Uma para os universitários aqui da casa, e a outra categoria para todo mundo. É, para todo mundo. Todo mundo, acho que do território brasileiro aí. Todo mundo é verdade. Profissional, entusiasta. Todos vocês que aí acompanham de cadeia, eu quero que todo mundo se inscreva, porque eu vou ficar muito feliz em vocês se inscreverem, tá? E vou torcer para os nossos inscritos serem selecionados. Eu não vou participar da comissão de seleção, tá? Deixar claro. São selecionadas 20 fotos, e uma que é mais legal. Essas fotos serão impressas depois, e vai ter uma exposição, e vai ser legal pra caramba. Então, não deixem de participar, galera. Ah, mas não se esqueçam, a TED é 28 de setembro, então não percam tempo e se inscrevam agora, tá bom? DJ Klebinho Klebinho. Klebinho Klebinho. Comprei um monitor Dell UltraSharp de 23.8 pulgados, um 2417H, e gostaria de saber em qual porcentagem devo deixar o brilho e contraste, pois vai de 0 a 100%. Poderia me assiliar? Bom, tudo depende do ambiente e tudo mais ou qualquer coisa, mas a gente já fez um vídeo sobre calibração de monitor, lá tá tudo explicado, e aí você vai tirar a sua dúvida. Só complementando, não é nenhum material, nenhum equipamento que você vai conseguir comprar e vai funcionar, assim, de uma hora pra outra. Não existe mágica, né? Tudo vai depender do seu ambiente de trabalho e do que você quer fazer com ele, então, né? Isso não vale só pro monitor. Fernando Martins, isso, né? Vou comprar uma Canon 80D, olha, eu não vou comprar 70, que tá dando problema, que o mundo fala do problema, não sei o que, e agora eu estou na dúvida sobre lentes. Destacando que meu foco é trabalhar com vídeo, especialmente documentário de campanhas políticas, minhas opções são... Sigma 185028, por ser versátil e barato com estabilizador. Perpção 2, Canon 50, 1.8, 24, 2.8, ser fixa, dizem ser melhor, né? Mas me preocupo, não ter estabilizador. 3, Sigma 1735, eu acho que ele quis dizer 1835, não 1735, né? 1,8, por ser bem clara, bem feita, mas talvez seja pesada para ter como única lente, me preocupo com ela, não ter estabilizador. Essa eu teria que fazer um esforço extra da grana. É a opção mais cara, gastaria o dobro que as duas opções anteriores, qual dessas opções faria? Faria? Escolheria, né? Escolheria. Vamos lá, qual a opção? 1, 2, 3. Você tem 30 segundos para escolher, Maurício. É, eu escolheria 3. É? É. É, até porque ela é aberta o suficiente para o estabilizador importar o tanto. Sim, e é uma Canon 80D, então já vai ter o fator de crop, etc. Mas, em segundo lugar, Sigma A1850 2.8. Muito boa também. Muito boa também. Muito boa também. No seu caso, as fixas, você deve evitar. Se você quer ver sua utilidade, né? Deixar lá como segundo, terceiro, e sair a lentes, porque como primeira não dá certo. Agora, no final, aqui ele fala, com o estabilizador de mão, resolve o problema de não ter estabilizer. Estabilizer é estabilizador, tá? Não, 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 não. Sim, mas uma coisa diferente da outra. Estabilizador de mão não é a mesma coisa que o estabilizador da lente. O estabilizador da lente vai dar uma ajudinha. Ele não faz bem nada, não. O de mão é muito melhor, na verdade. Se você tremer, ele vai tremer de algum jeito. Tanto que, lente fixa, é muito difícil de ter um estabilizador na lente. Muito difícil. Mesmo assim, a galera usa o estabilizador de mão. Só que, contudo, porém, o estabilizador de mão vai aumentar o peso, vai te limitar nos movimentos, tudo tem seus prós e contras. Não é só pegar e fazer, você vai ter que treinar, você vai ter que aprender a mexer com ele. O pessoal tem essa ilusão, né? Que acha que o estabilizador é só pegar, botar a câmera, uou! Nossa, olha, não é assim. Caio César, pó, gordinho! Acho que sou eu, né? O gordinho sou eu. Como assim a MK4 não é tão diferente assim da MK3 no quesito fotografia? A câmera tem uma parada que dá pra escolher o ponto de foco na pós-produção, tipo as câmeras light. As câmeras litro, tá escrito? É, câmeras de litrão, de litrão branco. Tem uma pá de features bem diferentes. Olha, eu não vou responder, porque o Renato pesquisou também e ele também sabe responder por mim. Eu ia responder, mas acho mais fácil ele responder tecnicamente, que ele é o melhor nessa parte. É o seguinte, primeiro, essa história de escolher o foco na pós-produção não é bem assim. É, não é verdade. Ela vai ter capacidade que eles chamam de dual pixel raw, dp raw, resumindo. Que vai gerar até um arquivo maior, que vai te permitir algumas correções, tá? Não é, por exemplo, assim, ah, focou no fundo, não focou no Maurício, eu resolvo isso na pós. Não, esqueça. Ele não vai trocar o foco no lugar. Não, é tipo assim, ah, não focou o olho, focou na olhinha, ele dá um tapinha, tá? É isso que vai acontecer, tá? Não é uma, não é, não vai mudar o mundo da fotografia. Não tem nada a ver. Desculpa te frustrar, mas não é isso que você tá esperando. Até porque a Lightroom é outra tecnologia, tá? Não tem nada a ver com a DSLR. Ela captura as informações dos raios de luz. Mano, não tem nada a ver. É outra tecnologia, tudo diferente. Hum, complementando isso também, a gente tem sempre que lembrar que isso é um recurso de software. Sim. Ela não vai tirar várias fotos RAW pra você ficar escolhendo lá. Não vai fazer isso. É um software, e o software, né, ainda não chegamos lá. É legal falar isso, que essa capacidade de dar uma melhoradinha, vai ser só, por enquanto, com o software da Canon. Você não vai poder fazer isso no Photoshop. Você vai ter que usar o programa da Canon, arrumar isso, depois passar para o Photoshop. Então, assim... É mais um empecilho. Ok, pode ser bom? Pode, mas também tem as suas desvantagens, tá? Não é um negócio que vai mudar, né? Uuuuh! Não. É, mas você leu errado em algum lugar. Não, é, na verdade não é a culpa dele, é porque todo mundo que tava fazendo esses rumores, o pessoal adora interpretar erradas informações, né? Então, tinha um monte de gente falando assim, nossa, é tipo que nem as Lightroom. Não, não, não. Não é. Não. Não, não. Eloísa manda. Valeu, galera. Farei meu primeiro casamento no final do ano. Olha que legal. Ando procurando muito conteúdo para me familiar ao assunto. Uma dúvida que ficou. Quais as lentes mais clichês para casamento? No meu caso, o casamento será numa chácara de dia. Então, estou em dúvida quanto a equipa no geral. Tenho uma equipe com três fotógrafos e dois, três ajudantes. O que eu aconselho? Valeuzaço alguém. Beijo! Pra começar de equipe, ela tá bem, né? Não, não tem nem o que falar, né? Meu primeiro casamento fui eu. Mas eu? E eu. Eu também. Primeiro fui eu sozinho. Agora eu trabalho com duas, três pessoas. Tudo faz parte de uma equipe. Bem legal porque vai ser de dia numa fazenda, né? Ou significa que até a lente... Até as 8.55 você vai conseguir fazer foto bonita. Vai conseguir fazer foto bonita. Se fosse de noite, é muito preocupante. Agora, tem que ver se não é de dia. No final do dia, que aí vai anoitecer, talvez você tenha algum problema. Mas as lentes clichês? Quais são as lentes clichês? 24, 70, 28, 70, 200, 28. 24, 120. E é 50 milímetros aí. Essas são as lentes clichês. Significa que você precisa delas? Não. O pessoal gosta por algum motivo. Os zoom são várias lentes zoom que dão versatilidade, tá? Algumas delas são bem claras, o que vai facilitar principalmente se for à noite, que não é o seu caso. Com certeza. E tem um custo ok e não são difíceis de achar. Uma dica que eu daria, já que você tem duas, três pessoas que vão trabalhar junto com você, use lentes diferentes, né? Você pode ficar, por exemplo, com uma fixa, 50 milímetros fixa, lá, um oito, fazendo aqueles efeitos bonitos. Enquanto os outros dois, um com uma 24, 70 e outro com uma 70 e 200, por exemplo, garantem o casamento de perto e de longe, né? Então fica aí a dica pra você ter várias fotos diferentes. Não adianta também você ter três fotógrafos fazendo a mesma coisa. Eu não lembro se ela comentou no nosso vídeo sobre casamento, que a gente fala sobre o processo de casamento. Se ela não foi o caso, fica a dica aí também de assistir o nosso vídeo sobre preparação de casamento, como ser um bom fotógrafo fazer casamento. Diego Oliveira, e aí, amigos? Beleza? Meu forte é fotografar casamentos, uso uma 35 minutos. Qual seria uma lente útil com baixo preço? 24, 70 seria o ideal? 24, 70 é super ideal, só que ela não tem baixo preço. Eu acredito que, já que você tem a 35, você poderia investir numa, por exemplo, 85mm, um oito. Seria muito bacana, seria muito versátil pra você. Você teria uma gama aí de imagens totalmente diferentes da 35. Ou usar uma tele aí com uma boa qualidade, porque olha, faz a 24, 70, você tem dinheiro. Uma 24, 70, pega a 24, 70, você não tem nem dúvida, tá? Paulo Gavião. Gavial. Gavial, desculpa. Renato, eu sou o Paulo. Renato, eu sou o Paulo. Prazer, Paulo. E gostaria que você comentasse sobre livros que foram fundamentais para a sua formação fotográfica, aqueles que realmente mudaram sua cabeça. Se puder listar uns 5, eu agradeço. Parabéns pelo canal. Bom, poucos livros vão fazer você mudar a cabeça. É, tipo, ah, esse livro mudou a minha cabeça. No geral, é o ato de sempre estudar que vai fazer você mudar a cabeça. Tem alguns livros que são especiais pra mim. Eu falo sobre eles no vídeo sobre estudar fotografia. É bacana. Mas já vou dar a dica que um deles é o do Willen Flusser, Filosofia da Caixa Preta. Se alguém quiser buscar, é bacana. E acho que todo do fotógrafo, toda pessoa deveria ler. Pessoal, acho que eu só leio Harry Potter, né, velho? Não leio. É. Não vou falar também. Denis Formiga. O Renato falou sobre o problema de achar os arquivos depois de um tempo. Recomendo o software Photomovie. Photomovie, ó. Photomovie. Ele ajuda muito na organização das fotos e custa baratinho. Hashtag fica a dica. Bom, fica a dica pro pessoal aí. Eu não conhecia esse software. Nunca usei um software pra organização. Eu não sou uma pessoa organizada. Mas, não façam o que eu faço. Façam o que eu tô falando. Sejam organizados. E fica a dica aí do Denis Formiga. Photomovie. Eu vou ver se também, se eu pego aí pra virar uma pessoa organizada. Já que o Renato falou que não é muito organizada, uma dica legal que eu dou pra vocês. É vocês, assim, se vocês não quiserem comprar o software, tá, etc. Vocês podem se organizar da maior forma possível. Daqui a 10 anos você poderia achar a mesma coisa. Por exemplo, você vai pôr numa pasta com data, com nome, com dia, com horário, o que for mais fácil pra você encontrar depois, entendeu? Aí sim você vai conseguir, né, achar os arquivos lá tudo. Mas o programa ajuda. Se você tiver paciência, por exemplo, se for organizar pelo Bridge ou pelo Lightroom, você pode colocar tags nas fotos, né? Exatamente, metadados. É, metadados. Então você pode colocar uma tag tipo casamento dia. Casamento Florianópolis. Então você depois consegue buscar e saber aquilo que você precisa. Tem várias maneiras de se organizar e eu não uso nenhum. Eu também não. Foi só uma dica. Mateus TR. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Eu tenho uma Nikon D3200 e agora eu estou com uma D700. Sem dúvida eu não tenho uma grande diferença. Com certeza. Mas minha dúvida é a seguinte. Eu fotografo shows e shows não dão pra utilizar flash. Qual a melhor forma de tirar fotos com baixa luz com uma alta velocidade? Acha que eu devo elevar o ISO ou investir em alguma lente mais clara? Já que a minha tem abertura de 3.5. Olha. Os dois e... Não, não. Assim, deixa eu só comentar aqui um negócio, né? Qual a melhor forma de tirar fotos com baixa luz com uma alta velocidade? Cara, se um dia você descobrir isso, você conta pra nós. Entendeu? Porque a gente também não... Ninguém tem uma fórmula mágica pra poder resolver as coisas. Mas basicamente, a gente explicou isso também num vídeo sobre... Fotografia de shows. Show! Não tem que ter medo de usar ISO alto. Usa ISO alto, já uma lente mais clara. Usa a lente mais clara, mas não significa que você vai usar ela na abertura máxima, né? Com certeza. Mas realmente, ISO alto é pra você conseguir usar uma velocidade mais alta. E não vai ser tão alta assim, tá? Não espere usar 1 barra 500 num show não, tá? Não. Uma coisa que nós percebemos no seu comentário aí, que você falou que a abertura é 3.5, que a lente deve ser 24x85. É uma lente boa, mas acredito que pra show... É pouco risco, né? É. Acredito que pra show, uma 70 a 200 da vida aí, não precisa ser mais fodona, nada, né? É... Ajudaria e muito pra você continuar fazendo fotos bem mais legais de show aí. Que você pode ficar mais de longe, por exemplo, ou se você ficar muito de perto, você consegue pegar detalhe. E essas sozinhas mais. Mas tem uma coisa que eu sempre falo o seguinte, quando você conseguir tirar fotos boas com a lente que você não gosta, você tá pronto pra ter uma lente que gosta. Olha que sensacional! Isso vale pra todo mundo, rapaz. Robert Harrius. Eu achei que ia ter quem lê em inglês agora. Então. Vocês têm vídeos muito bem explicados, sem críticas e com muito conhecimento. Sem críticas, críticas, tá? Porque a gente não fica xingando. É. Parabéns! Ah, que câmera usaram pra esse vídeo com quais lentes? Véi! Nós já usamos tudo, nós já usamos tudo, qualquer coisa aqui nesse programa. É. Mas assim, ultimamente, a gente tá usando a 70D, que todo mundo fala que tem problema, com isso aqui, mas o nosso não dá problema. Pelo menos até agora, não deu problema nenhum. Né? A gente tá usando a 70D e tá gravando o áudio com o Pascal DR05. É isso que a gente faz. E com a lente dos 835. Mas já usamos muito a D800, com uma 50mm f1.4. Sim. De vez em quando a gente usa ainda. É. Uma 50mm f1.8, já usamos a D600, já usamos até a T5i. Uhum. Tá? Então, e acho que quase nunca as pessoas percebem. Já usamos, por exemplo, no vídeo sobre lentes antigas, usamos lentes antigas, né? É. Foi legal pra caramba. Será que a gente chegou a usar a Sony? Acho que não, né? A 7S? É. Não. Não, não conseguiu. Então foi só a Nikon e Keno que a gente usou aqui. Ricardo F. Olá, pessoal. Eu tenho lâmpadas fluorescentes de 6 e 400k. Como faço para deixá-las mais quentes? Trocá-las... Trocá-las fica muito caro. Melhor é se usar filtros ou papéis amarelos? Baby! Ah, você disse a palavra aqui, cara. Filtros. Se você tá só usando, né, as lentes 6 e 400k, dá pra regular o white balance da câmera, os Kelvin. Aumentar ali pra 6, 800k, né? E vai ficar mais quente, tá? Veja se você já tentou fazer isso. Agora, você pode usar os filtros que a gente chama de gelatina, né? Que são aqueles plásticos, parecem celofone, mas não é celofone. Não é celofone. Celofone derrete. Pelo amor de Deus, derrete. É. Causam danos, mortes, aniquilamentos. É gelatina pra iluminação, tá? O cura gelatina pra iluminação. É, custa caro porque é resistente à luz e ela é toda homogênea, não muda a cor com o tempo, tá? Que é o que a gente chama de CTO. Color Temperature Orange. Tá? É uma gelatina laranja que ela vai diminuir a temperatura de cor da fonte de luz. Então você coloca na frente. 86FCS. É outro Android. Que incrível. Ótima explicação e me tirou dúvidas. Eu não lembro qual era, mas... Legal. Agora, tem a questão dos frames per second também. Mas full frame normalmente são mais. É, geralmente é menos, né? Quando é full frame, tem menos frames por segundo. Porque é mais dados, né? Demora mais. Agora, me tirou uma dúvida. É errado dizer hoje em dia a câmera profissional e semi? Pois tem muito profissional usando cropada semi hoje em dia. Cara, é o seguinte. As fábricas... Para as fábricas, 90% da gente aqui usa semi-profissional. Por que estou falando isso? Porque Nikon D600, D800, Canon 5D. Agora, até a Mark IV. A Mark IV não é profissional, sabia? É semi-profissional. E profissional é só a D4 e a 1D. As marcas fazem isso, não sei por quê, por motivos de marketing. Eles acham que eles ganham mais dinheiro fazendo assim, né? Acho que eles tentam carnaval. Por favor, eu sou profissional que eu vou comprar a câmera para o profissional. Bom, o profissional precisa de uma câmera com controle manual, ponto. É. O mínimo de qualidade. Ou seja, aquelas caminhinhas de entrada, você já consegue fazer trabalho profissional, cara. Então, whatever. Não tem essa história mais. Isso é bobagem. Semana passada falamos de nudes, né? Sim. E a gente vê também, ó. Desculpa todo mundo aí que pergunta, a gente não consegue responder, né? Mas o que a gente vê bastante, é muita pergunta da mesma coisa, gente. Pessoal, por favor, você que está vendo o canal agora, seja muito bem-vindo, tudo. Sim. Veja lá os vídeos que a gente tem lá embaixo. Seja bem-vindo. Veja lá os vídeos que a gente tem lá embaixo, porque às vezes você se pergunta umas coisas que a gente já fez vídeo, cara. Sim, e às vezes até fala, né? Ah, por que vocês não falam sobre tal coisa? A gente já falou, olha, nós temos 20... Esse é o vigésimo segundo de Cadê Responde? Significa que nós vamos responder já mais de centenas de perguntas. São 22 vídeos respondendo perguntas de vocês. A gente quer mais e mais. Por favor, continuem mostrando. Além disso, a gente tem mais de 100 vídeos com diversos temas. Já falamos de fotografia de show, de esporte, de casamento, sobre... Falamos de opinião, fizemos review de lente, já fizemos tanta coisa, tanta coisa. Inclusive, chegando quase aos 200 vídeos já, hein? É, está quase nos 200 vídeos. Já são dois anos e meio de canal, então a gente já fez muita coisa, tá? Tem alguns assuntos que provavelmente a gente vai acabar regravando, mas a maior parte do que a gente já fez a gente não vai falar de novo, tá? Não é porque a gente não quer responder vocês, a gente até pede essas perguntas e fala, ah, falamos, tem tal vídeo, tem tal vídeo. Mas, por favor, entrem lá nos vídeos nossos, vejam os vídeos antigos, tem coisa muito boa, tem coisa sobre áudio, tem coisa sobre vídeo, sobre coder, que, nossa, é tanta coisa que eu nem lembro do que a gente já falou. Às vezes a gente tem que até olhar pra ver, já falamos disso, sabe? Então fica aí o convite pra vocês que são novos, né? No canal. Eu sei que às vezes os vídeos, né? Os vídeos mais velhos é até meio ruinzinhos, que nós não éramos muito, né? entrosados, né? Todas essas coisas. Mas, cara, foi feito com carinho, foi feito com decoração, né? Tem bastante conteúdo, bota aí a playlist de cento e tantos vídeos aí e passa o vídeo de semana. Pois é. Netflix pra quê? Último recado, a gente vai reiterar aqui a informação, inscrevam-se no 5º Salão de Universidade de Fotografia, que não é só para a Universidade, por favor, se inscrevam. Eu estou pedindo, o link está aí na descrição e eu vou ficar feliz se vocês inscreverem em fotografias suas. E se vocês participarem, nos avisem, né? Ah, eu estou participando lá, através de cadeia, que legal. E aqui a gente vai fazer o máximo possível para poder divulgar também. Se você gostou desse vídeo, like. Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar antenado às novidades. Tem aquele sininho, né? Para receber as notificações. Curta a nossa página do Facebook. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E abraço catraca livre. Tchau. Depois dessa, tchau.